Música Pá cabro, DJ, é só pancada maluco Saudades bateu, lembrança de um amigo meu Que hoje se encontra com Deus Aí Mano Lelo, sempre fosse o que é Aonde quer que esteja lembrarei com fé Fiz essa canção pra lembrar do meu amigo De lá de Mirueira, sentimento vazio Saudades que vem, lembrança que vão Mesmo tanto distante, tão no coração E dói na minha mente lembrar dessa ideia Mas hoje tá lembrado por toda favela Saudades que vem, saudades que vão Lembrança dói na mente, explode o coração Oh, 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 meus eternos amigos Oh, 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 esteja com Deus Saudade bateu, lembrança de um amigo meu Que hoje se encontra com Deus Aí Mano Lelo, sempre fosse o que é Aonde quer que esteja lembrarei com fé São coisas tão loucas, mistério do submundo Me bateu a tristeza e questão de segundos Saudades que vêm, lembranças que vão Que dói na minha mente, invade o meu coração Para tu é louco, eu oro e não me engano Que agora esteja com Deus e com os anjos cantando Oh, 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 meu eterno amigo Oh, 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 esteja com Deus Oh, 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 meus eternos amigos Oh, 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 esteja com Deus Saudade bateu, lembrança de um amigo meu Que hoje se encontra com Deus Aí Mano Lelo, sempre fosse o que é Aonde quer que esteja aí DJ que nem crack em todo canto tem É uma tabla, é uma tabla, é uma tabla Tromba porra, divulga, divulga